Sabe o que é que a gente está vendo na CPI? Que o filho não pode ficar perto do pai. Se tiver uma reunião, um almoço do Bolsonaro e o filho, algum filho estiver perto, é crime, General Helena. Eu quero saber se o senador Renan não conversa com o filho dele, lá em Alagoas. Eu quero saber se os senadores que estão na CPI não conversam com seus filhos se eles não podem participar de almoço, de jantar, de conversa, porque o filho tem que ficar do lado do pai. E eles fazem isso porque eles sabem que Carlos Bolsonaro foi responsável pela eleição de Jair Bolsonaro. Apareça, Carlos. Não fique no Rio, não. Fique do lado do seu pai em Brasília. Sabe por quê? Porque há 15 dias atrás, ninguém via na televisão que ia ter manifestação. Semana passada, ninguém via nos jornais que o agronegócio ia para Brasília. Mas ele sabia. Porque ele conversa com quem não assiste as mesmas notícias todos os dias contra o presidente da República. Então, queria dizer, pode me chamar, senador Ciro Nogueira. Me convide para ir para a CPI. Mas não convide para ficar um dia, não. Para ficar 10 dias lá, falando tudo o que esse governo já fez pelo Brasil. Nós temos que mostrar ao povo o que estamos fazendo. E eu queria ver muito. Eu queria. Já estamos vendo muito sobre cloroquina, lockdown, sobre a Pfizer. Eu queria ver para onde foi o desvio dos 700 bilhões de reais que o presidente Bolsonaro mandou para os Estados. Aí sim, é uma CPI de verdade. Aí sim, o dinheiro que era seu, que era para salvar a vida de muitos, foi desviado. Isso sim, é uma CPI que o brasileiro quer ver. Muito obrigado, meus amigos. Desculpa o desabafo, presidente, mas estava entalado aqui na garganta. Um abraço, homem. Um abraço, homem.